É, meus amigos, mais um traje gratuito foi disponibilizado aí pra nós no Mortal Kombat 1, pois o Ed Boon, nessa última madrugada, tinha avisado já que ele chegaria, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, pois o traje da vez é para o nosso querido Kenshi. Saudações deles, sou o Caio Nobre, simbora pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cambielo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem com a data do trailer de gameplay da Sektor, diálogo dela com a Cyrex também com uma revelação bem curiosa, e também um videozinho mostrando dois novos recursos que vão chegar no Street Fighter 6, que vão ajudar demais pra gente aprimorar as nossas habilidades lá nesse game. Acesse aqui, embaixo no comentário fixado, e eu conto com o apoio de vocês lá também. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir esse traje, né, que eles disponibilizaram do nosso querido Kenshi, skin essa que já apareceu em temporadas anteriores, pessoal. Isso não é nenhuma novidade, vamos dizer assim, porque nós tivemos vídeo, inclusive, mostrando como pegá-lo, que é justamente o traje Ordem da Escuridão do Kenshi, quando ele aparece lá, personagem Titã, do lado do Shenzung no final da campanha e tudo. Então, ó, assim que você abrir o seu jogo, você vai receber justamente essa mensagem, ó. Um presente da NetherRealm Studios. Abrace o poder da Sektor com Kenshi Radiância Segante. Esta skin gratuita já está disponível em seu inventário. Obrigado por jogar o Mortal Kombat 1. E pelo que a gente pode perceber, cara, isso acabou se tornando um padrão, né, porque já tem o quê? Umas três ou quatro sextas-feiras que eles estão publicando pra gente, né, disponibilizando, na verdade, esses trajes gratuitos aqui no Mortal Kombat 1. Vamos ver se isso vai se manter até a chegada da expansão, no finalzinho de setembro, ou se após a chegada da expansão eles vão continuar com isso também. Mas, tá aí, cara. Mais um traje gratuito pra gente poder conferir, ó. A gente vem aqui na parte de customização. Aí, se acessarmos aqui, ó, o inventário do nosso querido Kenshi, Reparem que nós temos aqui várias skins do personagem, inclusive essa daqui, ó, que é a skin dele da Ordem da Escuridão. E aí, o ponto é, nós temos esse traje aqui específico da campanha que nós pegamos no Invasão, como eu comentei com vocês agora há pouco, né. Eu acho que foi justamente na temporada anterior, nas áreas bloqueadas, quando a gente finalizava o Invasões ali, a gente pegava esse traje. Temos essa daqui já também, que é o Problema Duplo, que é uma skin lendária que veio numa das temporadas anteriores também. Esse traje em particular é que eu não curto muito, né, porque foi daquela temporada que era pra ter vindo, eu acho, a Milena, e vieram as skins do Rave, com uma confusão danada. E aí, o traje que eles disponibilizaram hoje é justamente a variação dourada dessa skin aqui, né, dessa primeira skin, na verdade. Porque nesse daqui, ele tá com a calça preta, sapato vermelho, essa parte de cima dele aqui também, o terno e tudo. Vermelho, os óculos também são dessa mesma cor. E aqui nesse, é justamente essa mudança da paleta de cores, ó. Calça preta da mesma forma, só que o restante das roupas aqui, das peças do personagem, todas douradas, assim como o óculos dourado também. Então, ó, tá aí meus amigos. Quem não tiver jogado o Invasões naquela temporada lá, que a gente trouxe inclusive mostrando como desbloquear esse traje do personagem da Ordem da Escuridão, que ele usa lá na campanha, pelo menos com essa skin gratuita agora, vai poder utilizar esse traje específico. No caso, gostem do design dele, obviamente, né. E este é o Kenshi da Ordem da Escuridão, só que com a paleta de cor dourada aqui, como vocês podem ver, ó. Tem o sapatinho dele dourado aqui também, bem legal. Eu particularmente acho bem massa essa skin aqui, cara, do personagem. Embora eu não jogue com ele, mas tá aí, pessoal. É só vocês acessarem o inventário de vocês na parte de customização, acessar o Kenshi e já vai estar disponível aqui. Agora eu fico bem curioso poder saber, cara. Porque, assim, eu acho que nós não temos muitos trajes assim ainda não, sabe, pra eles disponibilizarem pra nós da história e tudo. Então, se acabarem realmente os trajes diferenciados que a gente tem, então eles vão começar a dar gratuitamente paletas de cores. Aí eu acho que vai ser meio zoado, sabe, a gente ficar recebendo paletas de cores, mas é melhor do que eles cobrarem por uma cor lá na lojinha também, né, pessoal. Então, é isso, meus amigos. Comentem agora aqui embaixo se vocês já tinham a variação desse traje do Kenshi aqui, que nós pegamos em temporadas anteriores da Ordem da Escuridão que ele utiliza lá na campanha. Se vocês não tinham e com essa adição da Netherrealm que vocês passaram a ter e tal, eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos!